O que eu quero dizer com a neojudicatura? O que significa, na verdade, esse neo-sujeito na forma do juiz? É um sujeito empreendedor, empresa de si mesmo, cuja ética não é mais o Gnotte Sauton, conheça-te a ti mesmo, lá do Sócrates, mas é self-help, salve-se, salve-se a si mesmo, cada um por si, o mercado por ninguém. O Estado é um, uma empresa, entre tantas outras empresas. E aí, nessa concepção empresarial de vida, e nós estamos falando aqui de uma sociedade de alto padrão de consumo, nós estamos falando de Sáculo XXI, você tem um judiciário dentro de um Estado que tem essa perspectiva ou essa roupagem empresarial, comprada mesmo, porque ela é muito sedutora, ela é muito sedutora. E é o que os meios de comunicação de massa vendem. E os meios de comunicação de massa começam a vender um Estado pop. Um Estado pop é um Estado que cativa, um juiz tem que ser pop, porque afinal de contas é antipática a decisão judicial. É muito antipático você ser, né, julgar e falar assim, cumpra, cumpra-se, é muito antipático. De repente, a gente tem que ficar adorando a pílula pra poder fazer, né, esse papel. E como o Bruno colocou muito bem, isso tá lá em cima. Porque se você for olhar a massa decisional, é extremamente austera, comprometida, né, séria. E aí peca por um extremo oposto que é do século XIX, nobre, né, com um poder divino. E aí você fica entre a cruz e a caldeirinha, você apanha na primeira instância e apanha na última. Na instância especial e extraordinária. Quer dizer, é esquizofrenia pura. A neojudicatura, pra mim, é uma nova forma de magistratura que está muito mais preocupada, né, com o resultado popularesco, midiático, do que com o resultado nos autos. E aí eu citei até o desembargador Cupidrovski, que é uma pessoa que eu adoro, ele é genial. E eu lembro do Cupidrovski falando pra mim, quando ele era nosso secretário de segurança, Maria, quando eu conduzi uma causa tal, ele dizia que a imprensa vivia batendo na porta dele. Mas ele falava assim, os autos estão aqui, ó, é isso aqui. Você quer ler e decodificar? Faça sua hermenêutica recognoscitiva. Fique à vontade, eu lendo o Cupidrovski aqui. E aí o Cupidrovski, usando essa simbologia comigo, que eu nunca mais esqueço. Olha como é que a aprendizada é eterna, né? Você aprende muito com os mais velhos. Isso é que é cultura jurídica na veia. Boca de juiz é papel, língua de juiz é caneta. Começou a fazer o que ontem o Toffoli fez, e eu falo porque ele é uma figura pública que foi pra mídia ontem e dizia o seguinte, não quero demagogia. Ele não precisa fazer isso, ele não tem que fazer isso, ele não deve fazer isso. Porque isso tem um preço. Sabe qual que é o preço? É o político chamando o Alexandre de Moraes pro pau e dizendo que os ministros supremos são todos advogados em Brasília. Ora, eu vivo no direito, gente, há 23 anos. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Nós estamos perdendo espaço, nós estamos perdendo autoridade. E quando o direito perde autoridade é um risco. A pastilha caiu por isso. O direito não dava conta mais de administrar aquela sociedade. Então, ou nós vamos administrar a sociedade juridicamente, e o Francisco lembrando Kelsen, ou nós vamos usar o nosso estatuto pra poder promover ciência rigorosa, séria, pra dar resposta satisfatória, ou nós vamos aceitar que direito na ciência, isso aqui é uma bobageada, e qualquer um pode decidir entre todo mundo. Então, o que tem acontecido com a neojudicatura é essa necessidade, muito sinteticamente falando aqui, de performance pra agradar a população, mas você não é político, isso é politizar a justiça, não precisamos politizar o direito, não. O direito tem autonomia histórica. Pra que isso? Mas nós vivemos na sociedade narcísica pós-moderna, a necessidade de afirmação é uma coisa louca. Então, o Gilmar pode, Gilmar Mendes, vai pro Instagram, entendeu? E posta, faz igual a menina lá, batendo a taça e falando assim, gente, sou juiz, agora nunca mais trabalho na vida, olha que vida chique que eu tenho aqui, olha que casa maravilhosa, minha make básica e tudo. Eu prefiro isso, isso é o que nós estamos chamando de profetização judicial, isso é perigoso do seu ponto de vista técnico, porque o ministro, ele acaba adquirindo uma dupla responsabilidade. A responsabilidade que ele já tem, e que é nossa, e tecnicamente nós temos as estruturas para poder controlar, e a responsabilidade perante a população. A Lava Jato mostrou isso, o juiz fica amarrado. Aí, quando o juiz lá de cima faz isso, na primeira instância ele fica amarrado também, porque não pode desagradar, porque aquele tem que estar formando jurisprudência lá, porque ele se comprometeu. Por que ele se comprometeu? Porque ele adiantou a decisão, ele opinou fora dos autos. Não opine. Barroso, que é outro homem brilhante, vai pro Roda Viva, isso eu respondo, isso eu não respondo. Isso eu não vou responder, porque essa causa pode estar sobre mim. Mas os jornalistas vão ficar especulando nas entrevistas, depois vai recortar e dizer que você falou, o que você não falou. Então, resumindo, espetacularização do judiciário é um caminho que tem que ter volta, porque dos dois um, ou nós vamos tentar resgatar a imagem de um judiciário austero, rigoroso, sóbrio, não é arrogante, não é snob, não é indiferente e distante, não é isso, é técnico. A técnica faz esse paredão pra nós. Eu tenho, eu, Maria, a mãe da minha filha, da minha vida íntima, uma coisa, quando eu entro na sala de aula, é outra, não se confundem os papéis. Ele assume esse papel, assume as rédeas, entendeu? E não mistura, ou o direito perde autoridade. e eu não sei. Não mistura, não mistura, Então, eu sei, eu sei,